Ó, gente, conversando com o Carol aqui, olha que interessante, ó, ela dizendo que o esposo dela já chegou a ganhar uns 6 mil, não foi, Carol? Foi, no joguinho. Ó, e agora perdeu 3. Foi, foi porque ele ficou muito afobado, né? Tá vendo? Então, assim, não é que não funciona, tem uns que funciona muito, pra quem sabe, eu mesmo não sei. Entendeu? Não é isso, ganha e perde, saber parar também, na hora que tu vai perdendo, caceta. É porque ele tava jogando sem olhar no grupo Telegram, ele ficou tão, assim, ele parou de olhar, não foi pelo robô. É isso, não tem cabeça, bebê, vaza. O Diego, quando perdeu, quase entrou em depressão. Porque ele não aceita perder. Ninguém quer perder, meu amor, a gente só quer ganhar. Ele ficou cabisbaço, eu disse, meu filho, hoje é só um jogo, tá bom, já, a pessoa já ganhou, mas não. É porque as pessoas, elas não sabem a hora de parar, né, meu amor? É, parece que a pessoa fica querendo mais e mais, mais e mais. É claro, é um jogo, né, vicia. É. Agora, quem tem cabeça, meu amor. E a meta dele era outra, né, a meta dele, ele disse, não, vou tirar um extra, 500 reais por dia. Aí ele viu que podia tirar mil. Sim. Aí do mil, ele disse, ó, posso tirar dois. Aí foi. É. A questão é toda aí, entendeu? Ele tá fazendo, povo, nunca vai deixar desistir. Agora, saiba, não vá nesse mundo ali, se achando, é, não, que o sol vai ganhar, que o sol vai ganhar, vai perder também, caceta. Eu, hein. Meio shortinho, pastor. Meu Deus, mãe, combinando com a raquete, cheia de bichinhos. Seja bem-vindo novamente, né? Entendeu? Ei. Cadê? Aperta o novo aí, aperta aí. É meu? É seu. Eita, cara, lembrou de mim na Disney, foi, véi? Tudo atrás desse boneco. Oxe, é um dos meus bonecos prediletes, pô. Cordinha. Como é que você achou, hein, cara? Ó, no último dia, 45 segundos do tempo, só tinha esse. Diga aí. Trouxe ele. Meu Deus, tá vendo que você é amigo, meu brother? Obrigado, viu? Ô, gente, meu Deus, mãe. Eu vou ter medo dele em algum momento, não vou? Vou. Caramba, velho, procurei tanto, velho, pra esse carinho, ó. Oxe. Meu Deus, ó. Você é meu melhor amigo. Véi, olha que abraço perfeito, velho. Vou tentar chorar. Dá aí um presente que eu gostei? Tem preço. Não pode pegar na pinta do papai. Tem uma criança aí, vou fazer inveja, tenho certeza que ele não tem. Olha, botou energia no meu boneco aí. Vai passar os anos vão ruim. Oxe, é especial, né, velho? Seu acaso é ruim. Tantos problemas que não tem fim. Amigo, estou aqui. Tantão, amigo, estou aqui. O tempo vai passar. Os anos vão mudar. Ud, você não bebe mais. É mesmo. Eu não bebo. Os anos vão passar. Eu faço muwalk. Eu faço muwalk. Uuuuh. Uuuuh. Não adianta. Eita, como foi bruto comigo. Estou achando esse short do pastor muito pequeno. Hein, Fagar. Já viu isso aqui? Estou achando muito pequeno, com muita coxa. É que ideia lá. Depilado aqui. É, exatamente. Eita, uma pastora que desbota se depilado. Meu brother, você vai esquecer os seus cavalos, porque agora você é playboy. Entendeu? Já era. Olha a coleção de carros que você tem. Carlinhos! Carlinhos! Nós somos de meninos! Nós somos de meninos! Sraude! Dino! Lido! Mais um que ela detona aí. Mais uma. Interessante. Começou dando divulgação. Avetam. Direto. 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 A pele fica boa, viu, menino? É, irmão. Pra quem não entender, pra botar Botox, ó. Isso aí, é. Fica esticada, né? E o bom que é zero tudo. Zero gordura trans. Zero. Aqui, tá tudo aqui, ó. Ó. Zero açúcares. Zero glúten. Zero lactose. Pra esticar a pele. Ficar todo esticado. Por isso, mas a pele de homem é boa, boa. Viu? Ó. Ei, tem dois anos que a senhora toma já, né? Uns dois anos. Tem mais. Você ganha uma copa, né? Não tem a mais. É. Tem uns dois anos, você toma. Porque não tem a mais. Ah, bonita. Você não quer a bonita, não quer comprar, não. Ela fica esperando só quando mandam. Mas todas as veias que mandam pra mim nesse caso, isso funciona, viu? É colágeno, gente. Todos compram, né? Dois. Colágeno natural. Aí mexe, ó. Olha o suco esse. Toma todo dia. É gostosinho. É colágeno, gente. Ó, você vê que chega a sustância, parece até um siliconezinho, ó. É colágeno natural. É uma das coisas que mais vende aqui. Por isso que até hoje eu tô com eles. Clica aí nesse link. Tem o meu cupom. Fica, ó. Gostosinho. Ó. Mãe faz cara de... Isso. Ele sai do laranja. Ele sai do laranja. Eu acho isso melhor do que o do irmão. O povo compra mais do irmão. Ela toma mesmo, de verdade, gente. Sem mentira nenhuma mesmo. As veias tudo ama. Clica aí nesse link. Bota pra roubar. Olha a Amanda num podcast, ó. Olha, dando entrevista. Levou a assessora. Botando imagens do arquivo confidencial dela. Já travou aí. Como é azarada. Olha, olha, olha. Passado, menino. Eita. A Amanda paia do canco aí. E não fala nada não. Só comer a botão. Não era pra dar entrevista. Lucas. Oxe, cadê o papo do podcast? Olha. Olha os arquivos confidencial dela. 100 pessoas assistindo. Olha, parece que adivinhou. A bochechão. Ei. Ela só quer saber de comer. Olha, olha. Olha, o normal. Olha, olha. Saber na entrevista aí. Olha. A galera tá preocupada. Ela foi pra comer lá. Olha. Tá paralisou. Certo. Certo. Olha, botou um blazer rosa. Passado. Eu vou botar o link pra... Ela vai ficar doida quando... E ama você, viu? Beijo. Ih, bonitinha. Vem aí, Vitor. Acho o link. Bota aqui. Vai pra todo mundo assistir. Vai ser a maior audiência da vida dela. Do nada, gente. Olha, e porra é isso. Eita, limpando os dedos. Chupando os dedos. Não pode. Onde que é? Oxe, Lucas. Ela foi lanchar. A comida do dentro aparelhou. Oi, oi, oi. Lucas, Lucas. Vigi. Derrubou a tampa. Oxe. Eu achei. Eu achei. Tá caixando a lição do cancro do lado dela, olha aí. Gente, ela não tá falando. Eita, canco. Eita, fome do cancro. Ela tá ali, viu? Ela foi lanchar, não foi? Olha o arquivo conferencial dela. Olha a foto. Gente, ela não tá falando. Eita, canco. Eita, fome do cancro. Ela tá ali, viu? Ela foi lanchar, não foi? Olha o arquivo conferencial dela. Olha a foto que falha. Eita. Ela achando que o... Já tem duas mil pessoas assistindo. Já botei lá. Ela achando que o povo tá assistindo, porque... Ela não sabe que eu divulguei, não, ainda. Eita. Ela ainda não se tocou que eu divulguei. De sério, não, ainda, lá. Maisinha. Muita mensagem. Eita, cancela de su... Ah, ela chorou. Ah, ela chorou. Ele tá assistindo, ele tá assistindo, ele tá apostando. Eu vou desistir. Agora, o que essa menina já passou também. Ei, o que essa menina já passou. Porque não cabe a mim contar, cabe a ela. Mas as coisas que ela já passou como mulher na vida, meu amor. Tão pesado. Ela é tão pesado. É tão pesado. Que eu acho que é por isso que Deus hoje tá... É por isso que hoje Deus tá honrando. Porque... A vida dessa menina foi muito brava, Maria. Acompanhei de longe muitas coisas. Mas na hora certa, ela fala. E aí, galera, beleza? Se liga só. Fiz aeróbio de joão hoje de manhã. Fiz alongamento. Mantido a dieta. Mudei um pouco a dieta hoje. Porque amanhã já é um meeting. É um encontro dos atletas. Onde os atletas fazem o registro aí do... Do campeonato Namaceu Contest. Eu estarei postando todas as informações aqui. Pra galera que é de Goiânia. Pra quem tá vindo de São Paulo. Minha família também tá vindo. Meus amigos. Pô, isso é muito bom. Tá? Eu canente todo mundo aqui de vocês comigo. Então... Estou indo pro segundo treino agora. Quer dizer, na realidade, pra ir no treino de musculação primeiro. Mas já fiz o meu aeróbio. E é isso. Treinador Fonsequinha já se arrumando ali. De grofzeira. Só vamos, tchau. É isso. Bora. Tem vídeo no canal lá. Se você quiser acompanhar tudo que tá rolando certo. Hoje eu tô mais quietinho. Porque eu vou ficando cansado, sabe? Então eu vou guardar esse momento pra mim. Tamo junto. Valeu. Aí eu desço aqui, ó. Preparando a mente pro treino. Olha quem tá aqui, ó. Doutor Sandro. Que que é isso aí, doutor? Vamos fazer? É com o Ei, pô. Os caras estão comendo papinha, mano. Pelo amor, viu? Fonsequinha, cadê sua papinha? Não vou. Vou tomar água. Tomar presente. Tomar Rift. Tomar o Whey Protein Isolado. Tomar o Whey Protein 80. Que é FFF. Esquece, pai. Aqui tem Dr. Peanut. Também a melhor pasta de amendoim de todas, ó. Aqui tem Barbosão. Isso aqui não é meu não, viu, Chora? Comer uma maçã pra treinar. Cadê minha água, hein, Chora? Fazer a barba hoje. Bom, amanhã. Bom, amanhã. Vai adiantando o assunto. É, a gente teve que trocar o carro. Se não era ligeiro com o carro aqui, a gente ia ficar na mão com o carro, mano. A toro que a gente tava, o carro tem 15 mil quilômetros. Tava sem óleo e água. O bagulho tava vazando aqui. E fomos ver os medidores, o bagulho, o carro zoado. Numa dessas, o cara não conhece, funde o motor do carro. E nós que segura o prejú. Vai vendo a fita. E... Aí, Babá, trocaram o carro, né? Trocamos, né, BP? Os caras deram o carro zoado. Nunca vi isso. Não tem manutenção no negócio. Eu não me conformo em competência do barato, mano. Foi só eu chegar e começaram os problemas. Mas o Dr. Sandro. O Dr. Sandro chegou pra segurar os B.O.T. Agora... É isso aí, galera. Fechando aqui. No plano. Dois treinos, três aeróbicos. Amanhã... Acredito que eu não treino. Descansar o corpo agora pra sábado. A estratégia da dieta já está feita. Agora deixar o corpo responder até sábado. Às... Doze horas. Pra Dr. Sandro. A de Finals. Às dezoito. Então... Agora é. Se Deus quiser aí, é... Entregar nas mãos de Deus, né? Fizendo o trampo. Finalizar aí. É isso. Quem acompanhou aí, é nós. E bora. Realizado eu tô... Acho o cargo hoje. Fizeram o relógio. Fiz um cargo só de manhã. Já tô dizendo cargo, pode puxar mais. E agora começar a tirar a água de verdade. Mas valeu. Realmente tava ali com eles. E aí eu já tô aparecendo aqui na rua, no cargo. Porque eu já cheguei ligado em 220. Trouxe tantas coisas pra fazer. Fazer meus vídeos. Tô todo cagado. Pra depois começar a minha vida, meu trabalho. Tem tanta coisa legal pra falar pra vocês. Ontem, eu fiz um post. E eu tô recebendo várias mensagens. Dúvidas das pessoas. Interesse das pessoas sobre física quântica. Que é uma coisa que eu sou apaixonada. Que eu falo bastante sobre os meus estudos de física quântica. Do tal do poder do pensamento. Que fica de uma maneira muito lúdica, né? Tá? O poder do pensamento. Mas o que é o poder do pensamento? Como é que faz o tal do poder do pensamento virar a nossa vida? Mas será que só eu vou pensar, positivar? Estou rica, estou rica, estou rica. Eu fico rica? Encontrei o amor da minha vida? Encontrei o amor da minha vida. Eu encontrarei? Não. Você tem que viver. Você tem que sentir. Você tem que se sentir abençoada, abundante. Se sentir rica. E aí vai no sentido que você quiser. Seja rica de saúde. Seja rica de dinheiro financeiramente. Você tem que se sentir próspera. Você tem que viver como? Porque tudo começa no pensamento. Pra depois vir o sentir. E o sentir modifica o seu corpo. Que modifica as suas ações. Enfim. A física quântica é sensacional. Ela tem toda uma lógica. E eu tô falando isso pra vocês. Porque ontem eu convidei vocês pra uma maratona 100% gratuita. Do Amit. Que eu amo. Que ele é um filósofo. E é um físico quântico da Índia. Inclusive eu vou fazer um curso com ele no final do ano presencial. Mas ele tá fazendo uma maratona 100% gratuita. Pra explicar coisas muito importantes. De como elevar o seu pensamento. O apex que ele pode chegar. Pra que você consiga realmente prosperar na vida. Pra que você consiga todas as suas coisas. Mas de uma maneira lógica. Porque essas coisas muito holísticas. Muito subjetivas. Pra mim. Que sou muito cética. Não funcionam. Então eu quero coisas. Quero provas. Me deem provas. Me deem provas físicas. E ele trabalha muito nessa linha. E aí, enfim. Essa maratona. Eu vou marcar aqui pra você o Instagram também. Onde vão acontecer essas lives. Essas maratonas com a Amit. E vou colocar o link. Onde você vai participar gratuitamente. Pra receber o aviso. Dessas maratonas. Então eu vou colocar aqui o link. Você vai saber ali como é que se inscreve. É gratuito. Eu tô te dando essa dica. Porque, cara. A física quântica mudou a minha vida. Mudou meu eu. Me prosperou. Enfim. E como é uma coisa gratuita. Eu acho que você não pode perder essa oportunidade. Participa dessa maratona. E segue esses perfis também. Porque eu tenho certeza que você vai adorar. E esse solzinho maravilhoso na minha pele. Cor de californiana. Segura aí com a minha cor, gente. Eu tô muito exibida. Tô muito metida com a minha cor californiana. Mas. Cheguei em casa. E a realidade tá na cara da gente. Um frio. Um frio. De arder. De arrepiar o cu, literalmente. Um vento. Mas aí esse sol baixa na cara da gente. A gente finge que tá no verão. Mas quando não tá, tá? Enfim. Cheguei em casa. Curti minha filha. Reorganizei as minhas coisas. Cara, é muito gostoso viajar. Mas como é bom voltar na rotina. Como é bom cuidar de si. Parar. Fazer minhas coisinhas. Tomar meus chazinhos. E obviamente, no meio da minha saudade. Tava os meus cuidados. Com a minha beleza. Meu colágeno. Eu estava morrendo de saudade do meu colágeno. Eu levei os colágenos pra lá. E ficou com a Márcia. E eu deixei o de chocolate lá. E eu não tenho aqui pra eu tomar. Que eu estou apaixonada pelo colágeno de chocolate. Chocolate, um gosto de chocolate. Como eu não tenho de chocolate. Eu tenho aqui o de mão. Enfim. Eu vou tomar o de cereja. Que eu sou apaixonada também pelo de cereja. E deixo você aqui a sua dica. Pra que você tome o seu colágeno também. Pra você ficar com a sua bundinha dura. Com o seu rostinho duro. Sua barriguinha dura. Amor, tem quatro anos que eu não vejo a cara da academia. Quatro anos e meio. Ontem eu cheguei de viagem. E eu fui fazer o teste da bunda. Na hora. Eu cheguei de viagem. Primeira coisa que meu marido fez antes de beijar minha boca. Foi pegar minha bunda. Ele falou. Meu Deus. Que bunda grande. Você botou alguma coisa na bunda? Eu falei. Como assim botou alguma coisa na bunda? Ele. Tá maior. Eu falei. Meu bem. É o colágeno. Porque nem malhar. Eu malho. E aí. Então eu super indico você. Que também. Não malho. Que não é bom. Tá? Malho. Toma o colágeno. Que ele dá um up na bunda. E eu indico você também. Namorar bastante. Porque o agachamento. Que eu não faço na academia. Eu faço na cama. Mas ele. Obviamente. É muito mais legal. Muito mais prazeroso. Assim como o colágeno. Então transe. Toma o colágeno. Que tá tudo certo. Né? O colágeno eu indico. O marido. Não, né? Minha mãe desce. Ela vai ter tudo em salto. Quando a mãe chegar. Então a gente pode passar a roupinha. Que daí eu vou dar uma papo. Tô aqui esperando com as minhas malas. Simulei minha chegada. Eu desci. Tomei banho. Não vou ver. Abraçar a Sofia de aeroporto. Óbvio. Mas ela tem que achar que eu tô chegando agora. Mas eu fui na casa de baixo. Tomei banho. Tomei de roupas. Tô com minhas malas aqui. Ó. Eu vou estimular. Meu Deus. Que linda. Cadê o meu braço? Que linda. 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 Me dá um abraço. Dá um abraço pra cá. Ó. Que linda. Que linda. Como foi os dias sem mim? E aí, filha? Tudo bom? Como foi esses dias sem mim? Sobreviveram? Foi? Foi? Foi difícil ou foi fácil? Fiquei fácil. Fiquei fácil. Fiquei fácil. Que linda arrumação, filho. Eu invento uma árvore. Seja bem-vinda, Tisha, eu vou em sua calça. E o anil, eu tenho coisa na mala pra você, hein, Deusa? Deus, quem preparou tudo isso? Quem preparou tudo isso, Deusa? Tem um bolo e doce, saudável, sem açúcar? Você tá muito. A tímida, né? A sua fantasia é pra ver, com certeza. A sua fantasia é de princesa. Olha quem está aqui pulando. Onde estamos? Uhul! Meu Deus, que pulo alto, Deusa! Olha lá, gente, que energia é essa, tá? Que eu tô morta aqui, cansada. Pulei 10 minutos, tá? Chega, né, Deusa? Gente, voltamos agora pra casa. Passamos o dia inteiro na rua, jantamos na rua, brincamos na rua. Compramos brinquedos, joias. Porque Sofia, com 3 anos de idade, teve a cara de pau de me pedir pérolas. Eu quero pérolas penduradas. Cara de pau. Três anos, eu já tô morrendo na joalheria. Brinquedos, resumindo. Tivemos um dia de meninas, de milhões. Estamos acabadas. Estamos cansadas, né, Deusa? Cadê o seu brinquedo de pérolas penduradas pra mostrar pra eles? Essa é boa, essa tá barata. É isso, minha gente. Agora a gente vai mamar e dormir. Eu, no momento, não vou mamar. Mais tarde, quem sabe. No momento, não. E aí, depois... Mas você sabe como tirar essa roupa? Vamos tirar essa roupa. Um beijo, boa noite. Gente, voltamos agora pra casa. Passamos o dia inteiro na rua. Jantamos na rua, brincamos na rua. Compramos brinquedos, joias. Porque a Sofia, com três anos de idade, teve a cara de pau de me pedir pérolas. Eu quero pérolas penduradas. Cara de pau. Três anos, eu já tô morrendo na joalheria. Brinquedos, resumindo. Tivemos um dia de meninas, de milhões. Estamos acabadas. Estamos cansadas, né, Deusa? Cadê o seu brinquedo de pérolas penduradas pra mostrar pra eles? Essa é boa. Essa tá barata. É isso, minha gente. Agora a gente vai mamar e dormir. Eu, no momento, não vou mamar. Mais tarde, quem sabe. No momento, não. E aí, depois... Mas você sabe como tirar essa roupa? Vamos tirar essa roupa. Um beijo, boa noite. Gente, quem que reparou que eu falei que o meu colágeno que eu tava tomando era de cereja e ele era de tangerina? E ó, meu bonequinho tá lindo. Tá linda, assim como a dona. Alguém reparou? Gente, eu tô em choque. Eu tava tomando o colágeno de tangerina, sentindo gosto de tangerina, sabendo que ele era de tangerina e falei, cereja? Que foi isso, gente? Que cheat foi esse? Alguém me explica? Tipo assim, não sei se alguém já fez. Ficou com a casca da banana e jogou a banana fora pra comer a casca? Eu faço direto essas coisas, assim. Vai fazendo 100 coisas ao mesmo tempo, hora que vem... Uh, foi. Jogou o trinquenário pra jogar e... Olha que lindo, gente. Fofo, né? Fofo, né? Finalizando a noite com o Japinha. Hum, 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 hum. O celular dela também não tá funcionando. Acabamos de saber que ela não pagou a conta. Foi isso, gente. Julho não pagou a fatura de julho. E por isso que eu tava sem internet. Hoje eu tive que pedir o pessoal pra rotear. Acaba assim, gente, por favor, rote a internet. E eu, uma blogueira que preciso de internet pra trabalhar. Ó. Não sei, mas minha mãe que paga a minha conta de internet, gente. Porque desde sempre é ela. É. E é isso. Nossa, e hoje, como eu não usei óculos o dia inteiro, eu tô enxergando tudo vesgo. Você viu? Porque, sei lá. Eu tô com ele, eu tô sentindo tudo vesgo. Eu tô enxergando tudo vesgo. Olha! Passando aqui pra meus vídeos de vocês. Uma boa noite, turma. Com Deus, amo vocês demais. Obrigada por tudo sempre. Amanhã, cedo ou não, se Deus quiser, tô aqui de volta. Beijo. E ó. Galera aqui tomando café da manhã. E eu vou me juntar com eles, que é a fome que eu tô. Gente, vocês acreditam que eu já acordo pensando em comer? Bom dia. Eu já acordo pensando em comer. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Nem dei a cara pra falar bom dia com vocês. Mas eu vou fazer uma esteira agora. E eu ia acordar o Josefina, mas deixei dormindo, porque hoje ele tem show, né? Pelo amor de Deus, meu amor! Você tá linda, cara! Eu vou ter que parar. Nossa, a gente vai pegar cinco. Eu vou ter que parar. Eu vou ter que parar. Eu vou ter que parar. Você quer andar de esteira, cara? Ó, cuidado, você cai aí. Bundinha. Puxa. Ah! Você tá linda, cara. Você tá linda. Cadê o papai? Seu pai, cara. Cadê seu pai? Olha lá. Olha lá o seu pai. Olha lá o seu... Fala assim. Oi, papai. Fala, oi, papai. Eu vim te acordar. Eu vim te acordar. Bom dia, dorora. Bom dia, minha amiga. A galinha é pintadinha. Deixa a mamãe colocar a galinha pra cantar pra você. Ó. Calma, Maria Alice. O que é isso, cara? Bom dia, peixe! Ei, mamãe! Olha este look de milhões, gente. Maria, vem cá, desfila. Lá vem ela na passarela. Que coisa maravilhosa. Meu Deus! Ei! Que show que a Maria tá dando pra gente, pessoal. Tchau! Vai ser assim, cara. Vai ser assim, cara. Tchau! Tchau! Tchau, tchau. Eu trouxe muita coisa. Eu saí carregando pra esse gente, então. Posso levar? Olha essa bolsinha, que coisa mais linda. Todo mundo ficou louca com ela. Enfim, gente, a coleção tá maravilhosa. Vou deixar a polvo aqui pra vocês acompanharem tudo. Gente, minha mãe comprou livro pra Maria Alice colorir. Eu falei, eu que vou colorir. Olha aqui que legal esse da Minnie. Olha isso. Eu que vou... Olha aqui. A vontade de colorir essas flores. Eu gosto de colorir. Eu não sei. E mulheres belas daquelas singelas que tu vê por aí na TV Tu pode achar que eu tô fazendo algum truque Mas as minas são tipo mulher do caldeirão do Hulk Várias idades, cidades, sotaques, variedades Começamos por aqui Hoje a gente tá nostálgico, ouvindo músicas antigas E Rafa aqui pregando unha, fotógrafo colocando unha Assim, gente, falar pra vocês Ficou uma bela bosta Eu tô com glitter até no útero A Maria falou que tá lá dentro com glitter Nossa senhora Essa menina é doida, é doida, é doida Essa menina é louca, é louca, é louca Eu tô parecendo um nerd Com esse óculos e com essa franjinha Não, como chama aquele lá do professor Raimundo? Quem? Acorda menina, vem cá Você já conhece esse meu jeito de chamar pra vida, né? Pra brigar pelo seu dia como ele merece O dia passa rápido Um piscar de olhos Haja happy hair pra aguentar, hein? Porque esse pôr faz pro meu cabelo, hein? Olha isso aqui, gente Hoje vai ser três cápsulas de happy hair Só pra garantir Vamos mudar de maquiagem agora Na verdade só dá um... Colocar um brilhinho Um brilhinho, né? I'm one of one I'm number one I'm the only one É tudo Ai, é pra foto Ah é, gente Falei que eu ia ficar bonita primeiro Pra aparecer dando notícia pra vocês Esqueci Mas é pra falar que hoje não vai sair vídeo no canal Perdão Meu dia ontem foi muito corrido Hoje também Então eu não consegui gravar Mas sai amanhã Já estou aqui pronta pra partir pra casa Só prendi meu cabelo com a piranha aqui Vou ter que chegar lá e lavar Mais um dia lavando o cabelo Só que eu tô esperando, pessoal A gente tá uma foto aqui pra mostrar pra vocês, gente Sério Você não deu atenção pra sua mãe Só porque amarraram o pato pra você, cara Caraca, mano Caraca, meu Você não vai vir na sua mãe? Você não vai vir na sua mãe? Oi, meu amor Oi, meu amor Ainda não fui tomar banho, galera Por quê? Cheguei, fui lá, fiquei com a Maria Alice Aí eu agora sentei nessa mesa aqui E agora eu vou te tirar a make E vocês Verem a realidade Tomei banho Lavei cabelo Lavei cabelo Já sequei cabelo Já estou aqui prontinha pra Capotar Amanhã Acordo cedo Cedo, cedo Galera Já vou me despedir de vocês Estou indo dormir Estou com o olho vermelho De sono Toma boa noite pra vocês Durma com Deus Amo vocês demais Obrigada por tudo sempre Amanhã cedo Se Deus quiser Estou aqui de volta Beijo Pessoal Bastante gente falou pra mim Pra soltar o link do palhão Pra ajudar o amigo lá Mas não dá, pessoal Os sorteios aqui são regularizados O produto tem que ter documento Tem que ir em cartório Pagar taxa Reconhecer firmando um monte de coisa Tem que estar tudo certinho Pra fazer, entendeu? Pessoal Aqui no próprio site Aqui embaixo Tem o regulamento Explicando tudo Entendeu? E lá no final Tem o certificado De autorização Do sorteio Entendeu? Eu sempre posto O certificado Lá no site Pras pessoas conferirem Algumas vezes Eu não posto Porque às vezes O próprio órgão Demora pra mandar Entendeu? O certificado Às vezes Começa Termina E depois que chega O certificado Algumas vezes Chega No meio da ação Que foi o caso Da Mercedes A Mercedes Eu soltei Tem três dias Hoje que chegou O certificado Mas é tudo certinho Tudo regularizado Entendeu? Pessoal E o palhão lá Não dá pra regularizar Não tem nem documento Aproveitar pra falar Algumas pessoas Falar Tá caro Vinte reais Faz mais barato Pessoal Só a estação da Mercedes Aqui ó Só pra vocês terem uma ideia Paguei uma taxa De dez mil e pouco Não sei do que Paguei outra taxa De sessenta mil e pouco Que é Vinte por cento Do valor do produto Aí tem mais outra taxa Não sei do que Tem o valor do carro Que eu pago Duzentos e cinquenta Que eu paguei no carro Mais o imposto Que eu pago Do que eu ganhei Que eu tenho que informar Lá pro meu contador Que eu ganhei tanto Mano Duzentos e cinquenta Do carro Mais sessenta De uma taxa Trezentos e dez Mais dez De outro Trezentos e vinte Mais o imposto Que eu pago Um cinquenta Trezentos e setenta Mano Quase quatrocentos contos Ah Tinha esquecido Das cestas básicas Também Todas são minhas Eu vou lá Tiro mais um valor Compro tudo De cesta básica E outra Não é cem mil número não Nem cinquenta mil número é Não é igual Vocês pensam não O bagulho é louco Então pra você Que pede pra mim Fazer mais barato Imagina O cara falou Faz quatro real aí mano Que todo mundo compra Nem se eu vender Cem mil número A quatro real Vira Vai dar quatrocentos Não paga nem o que eu gastei Entendeu E se aumenta um pouquinho mais Dez real Pra cima Já não vende Nem cinquenta mil número Que o valor é um pouco alto Não é todo mundo que compra Então o bagulho Entendeu Tem que ir trabalhando Do jeito que dá E outra também pessoal É vinte real Mas mano Dá uma olhada no prêmio Duzentão no pataco Você pode ganhar mano Ou carro Entendeu Você não tá concorrendo A uma CG Você não tá concorrendo A um iPhone Entendeu Sem contar que eu não tô nem Com o meu Instagram original Entendeu Meu Instagram original O poder de venda dele Era outro Entendeu Esse daqui agora Eu tô tipo Respirando pelos aparelhos Tô tipo Com o step Entendeu Aproveitar que eu fiz Esse marketing Todo Essa falação toda Eu já vou deixar o link Mais uma vez aqui Dá uma fortalecida Aí no trampo E ainda concorre Essa nave aqui Produzentão No pataco É papo de mudar de vida Vai filho Chama E se você ganhar Deixa aqui na caixinha Você vai querer o que E se você querer o carro O que você vai fazer Se você querer o dinheiro O que você vai fazer Deixa na caixinha aí Mas antes disso Você tem que comprar Porque se você não comprar Você não tem nem chance De ganhar Entendeu Aí rapaziada Vamos vir buscar o carro Dá um salve aí parça Boa noite pra noite Pra todos Na geral Sem sessão Rapaziada Da hora Ele tá sem dirigir Tem dois anos Mas o carro Ele falou que tá parado Acho que desde Dezesseis ou dezessete Né parça Isso mesmo O carro tá parado aí Mais de cinco anos Mano Ressuscitou ele Vamos ver se você sabe Dirigir agora Vamos ver Vai Calma Vai devagar Rapaz Vai Opa Segura A embreagem tá molinha Troquei a embreagem Cabo Você vai pegar as manhas O tanque tá cheio Opa segura Vai pra cá Vai ter que pegar as manhas Ainda no piloto Aí mano Já não tá mais a pé Tem que soltar a embreagem Devagarzinho Parceco O bagulho tá novo Certo Já não tá mais a pé O final de semana Hein parceiro É isso mesmo O forrozão vai estralar O final de semana Vambora Vai filho Mete em marcha Vai devagar Que a embreagem tá nova Tá louco Tá com 300 Amém Cheguei em casa agora Amanhã tá fazendo Macarrozinho Vou tomar minha ducha Jantar Descansar Que amanhã cedo Eu tô metendo marcha Pra BH Cheguei em casa Aqui rapaziada Duas caixas de capacete Dando risco Mas não vou mostrar hoje não Que eu já fiz stories Demais hoje Já deu de stories Por hoje Vou viajar amanhã Segunda-feira Quando eu voltar Eu mostro pra vocês Beleza Tchau Tchau